Passo a passo aqui da pintura, hoje vamos fazer um campo de girassol, nesse campo de girassol teremos umas montanhas atrás, um lago, aí eu vou começando a trazer eles aqui do fundo na verdade essa aqui vai ser a quarta edição do passo a passo da pintura, vai estar disponível a partir da, bom, tem toda a parte da edição, mas enfim, até o final dessa semana eu finalizo ela, não vai dar para fazer ela inteira, mas eu vou fazer uma demonstração para vocês aqui de uma parte aqui do girassol, para que eu possa fazer, eu vou só colocar aqui um rio aqui atrás, primeiro as montanhas, aqui eu estou recebendo o auxílio aqui da Rosilis Alves, da Juliana Alves aqui também, né gente, dando suporte aqui que eu sozinho, meu ofício está aqui, pintura, e ali qualquer dúvida, recado, vamos interagindo com elas e me dão suporte aqui, vamos esperando, tem cinco pessoas aqui no Facebook, dá um tempinho pessoal entrando, vai convidando os amigos, gente, compartilha aí no Facebook, tá bom? Comentem, comentem à vontade Bom, para a gente ir ganhando tempo, vou colocar essa parte aqui do, como se fosse um lago próximo às montanhas, que eu vou utilizando o azul tramar, um pouco do azul hortência, a celúria também, isso aqui vai ser uma técnica mista, de pincel e espátula Bom pessoal, qualquer dúvida, é só deixar aí no Facebook, tá bom? E logo após a live... O que você está encontrando no Facebook é na página do Artes Artista Plástico, não é na página do Silvio Duartes, é na do Artes Artista Plástico Estão falando aqui que o som está muito baixo, eu vou tentar aproximar mais então, quando você fala do... Mais alto Ah tá, bom, vamos esforçar um pouquinho, vou falar um pouco mais alto, gente Vai falando aí, se ainda está baixo, tá bom? Estão conseguindo ouvir melhor agora, gente? Vai dando um retorninho para a gente? Vocês estão conseguindo encontrar lá na página do Facebook do Artes Artista Plástico? A Preta Machado está na live do... Oi Preta, tudo bem? Preta, a gente está mandando aí Pato e Bassani, aqui no Guarujá estamos com saudades Oi Patrícia, também estou morrendo de saudade Imagem cortando em Londres, maninho Pô, maravilha Vou fazer essa parte aqui do fundo, gente, para soltar umas folhagens e já irmos direto aos girassóis Lembrando, gente, que essa tela vai estar disponível na íntegra, em videoaula Que na próxima semana vai estar disponível para venda Então lá vai estar nos mínimos detalhes para vocês Aqui ele está fazendo uma demonstração Onde ele vai demonstrar como pinta o girassol E na íntegra vocês poderão adquirir na videoaula Caique Cachoeira, você é muito bom Obrigado A Sandra Rocha falou que não ia dormir hoje esperando a sua live, Du Pô, maravilha, gente, obrigado Manuela Miron Oi Du, estou de olho na sua live, manda um oi para mim Obrigado, tudo bem Manuela Bom, Manuela é artista, atriz também, estamos contando, fazendo teatro Ela, minha pininha também, faz a mesma escola que ela É arte também Bom, esse aqui, gente, vai ser um misto de pincel e espátula Eu comecei aqui, já fiz o selo com um pouco de espátula Aqui na água eu coloquei essas cores e agora eu vou espatulando O mesmo tom que eu jogo na água eu tenho que interagir nas montanhas também Faltar um pouquinho dessa cor A Cláudia Adas, está aqui também online Êtel, Margarida Ocubo Cidinha Martins Então, daqui a pouquinho, gente, já veio o nosso sorteio A Zilma Vieira falou Eu tentei fazer o de rosa vermelha, mas ficou parecendo repolho Tem que treinar muito É bem A pintura eu costumo dizer que a gente não aprende nunca A gente vai simplesmente aprimorando um pouquinho que já sabe Aí tem algumas vídeo-aulas também Aqui é o auxílio Inclusive, eu estava conversando recentemente agora com a Juliana Juliana e a Rosires que estão me dando suporte nessas aulas Para quem adquirir Estabeleceram ter um prazo para interagirmos Para mandar trabalho, dúvidas Já tem dois vídeo-aulas que estão disponíveis Esse daqui, logo após a gravação Eu já vou fazer a edição e disponibilizar também Em adquirir a vídeo-aula Vai ter um grupo do WhatsApp Onde vai poder deixar as dúvidas E o Duarte, aos poucos, vai tirando as dúvidas de vocês Então vamos adquirir A de rosa vermelha, a moça que falou que ficou parecendo repolho Com a vídeo-aula vai ficar mais fácil para você treinar Bom, gente, olha só Eu tenho aqui essa parte do fundo Os intervalos entre uma flor e outra A cor que eu utilizo é carlinho, amarelo de ano e verde de si Vou usar essas três cores Para preencher aqui o fundo Du, você tenta falar um pouco mais alto Que o pessoal ainda está falando que está baixo Vai dando retorno para vocês melhorarem Tá bom? É, Rames Consultoria, esse trabalho Ele é com pincel e espátula Ele usa as duas coisas Bom, olha só, pessoal Vou procurar falar um pouquinho mais alto E vocês vão dando retorno O Du, é Jacksonville Estou louco para fazer exposições com vocês Ô, Jackson, já fizemos exposições juntos É um trabalho fantástico, desenho muito Exposemos juntos lá em Dubai, o ano passado Abração, Jackson Que tamanho é essa tela? Parabéns perto É o outro de toda a rosa Essa tela aqui é de 80 por 120 A Sandra falou assim É, Duarte, como te falei A questão das cores Essas não acha que é em Rondos Ah, Alessandra Olha, eu vou fazer o seguinte Me manda depois no privado Eu vou ver para ti Quais são as cores que mais se aproximam Olha só, pessoal Em todos os florais que eu faço Uma cor básica que eu utilizo É a soma dessas três aqui Amarelo de ano Verde de si E o carinho Essa é a parte escura dos meus florais Vou pegar aqui uma folha A Dalma de Lais de Santa Catarina Diz que não perde a sua live Adoro as suas pinturas Ô, Dalma, obrigado A Mara Caetano mandou um abração para você Abração, Mara Bernadette, o outro é tudo a rosa Santa Rita, Paraguai Oi, Bernadette Maravilha Paraguai é um dos lugares também Estava até previsto a minha ida Um pouco antes dessa pandemia Que estamos nos adaptando agora A nova realidade Assim, mais complicado Mas logo logo seremos juntos Com certeza Vale, Mariana Oi, que saudade Eu espero que logo logo Volte para a gente Oi, Vale Nós estamos tendo saudade também Um abração aí no pessoal A mãe, seu pai, o pessoal E aí, sua tia Faço algumas pinceladas aleatórias Ai, teve beijo até para mim aqui A Cidinha mandou um beijo Mandou um beijo para a Rosíris Pediu para dar um abração no Du Oi, Cidinha Oi, Cidinha Nossa, que saudade De ver essa nossa turminha Que já trabalhou juntos Que a gente dá Saudade mesmo A Prita e o pessoal Que está aparecendo aqui Já trabalhando juntos É Ramos Consultoria Sobre Caxias no Sul Abraços Abraços Isso, pessoal A gente colocou o celular Agora na horizontal Porque fica melhor para vocês Quando assistem pelo computador E pelo celular Também fica Fica um pouco maior a tela E para quem não consegue Se adaptar mesmo A gente está fazendo A mesma transmissão Pelo Instagram Tá bom? Aí vai aparecer A tela na Na vertical Rosiane Rosiane Manda um beijo Para ele Por favor Oi, Rosiane Tudo bem? Ivone Coelho Cuia da tarde Espera lá Oi, tudo bem Ivone Nossa saudade Ivone também Já se pôs muito Lá fora Com a gente Saudade Das nossas viagens A Hermínia Saudade do meu Brossol Direto da fronteira Brasil-Curavói Tudo bem Saudade também Nossa A Hermínia De Curitiba Ela criou uma sala ao vivo No Facebook dela Estão todos assistindo Oh, maravilha Obrigadão Hermínia Pode compartilhar Todo mundo aí Também Depois a gente Vai dar uma olhada Vai responder Todos os comentários Tá bom? Lembrando que Temos Videola disponível Gente Da aula de rosa Da live passada E Elegia só E qual é O tema Do que tem Já disponível? Temos A primeira Foi de Rosa salmão Um vaso de metal A segunda Foi Rosas vermelhas E margaridas A terceira Gente Eu estou até com ela Aqui É esse Cesto de rosa Salmão Com margaridas Esse campo De girassóis Será A próxima A próxima Video-aula E aí Vocês estão vendo Aqui a gravação Na íntegra Soltando Algumas Folhinhas Aí Olha só Bom Dei algumas Iniciadas Aqui Gente E vou focar Agora em cima Desse girassol Depois nós vamos Espatular Essa parte Até o final Dessa semana Eu acredito Que já Esteja editado Na próxima semana Bom Tem um prazo Para postar Eles Na Hotmart Que é a plataforma Onde eu vendo Os meus DVDs Meus videoaulas Aí no videoaula Ele vai na íntegra Com os detalhes Bom Olha só Gente Para o girassol Aqui Vou fazer Esse maior Aqui No centro A base É Alaranjado Aqui eu estou Utilizando as livras Da Acrylex E os pincéis Da Comber Não dá O quadro Que vai ser sorteado É aquele Pega e lido Mostra aquele ali É o outro quadro É esse daqui Olha só Essa é a tela Que vai para o nosso Sorteio daqui a pouquinho Que foi da nossa Videoaula anterior Em baldezinho Com Rosas vermelhas E margaridas Quem deixou comentário Quem compartilhou Já está participando Tá bom? Quem comentou Na live passada Onde foi feita Essa tela Já está concorrendo A área daqui a pouco Será o sorteio É Cláudia Adams Olá Eduardo Boa noite Boa noite aqui Luiz Eduardo Magalhães Oi Cláudia Tudo bem? Estava falando hoje Com a Leia Finalzinho do mês Estarei aí Luiz Eduardo Magalhães Claro que respeitando Todas as O distanciamento Todos os cuidados Exigidos E aos pouquinhos Estamos retomando Os nossos workshops Odu Só passar alguns nomes aqui A Márcia Bonamigo Cláudia Adams Mara Caetano Todas comentaram Bastante na última live Já estão participando Do sorteio Mas essas Elas sempre estão por aqui Oi gente Que maravilha A Hermínia também Sempre comentando Compartilhando É isso aí gente Tem bastante gente Aqui que eu estou vendo Que está sempre presente Mostra a tela do lado Mostra o centro Ó Du Você tenta Porque você está de costas Aqui pra Tá Bom a base aqui pessoal Eu coloquei com Alaranjado O girassol Ele tem que ficar Bem despojado Assim Procurar não fazer As pétalas Muito semelhantes Umas às outras Primeiro passo É fazer essa base Com Alaranjado É Cristiano A Sim Vai ficar No Facebook Você pode ver Depois no Facebook A linha inteira Da tela Só na videoaula Mas até onde for Feito aqui na live Vai ficar disponível A Erika Freire perguntou Du O próximo workshop É aonde e quando Olha O próximo agora vai ser em Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia Aí vai Logo na sequência Vem Itapema Em Santa Catarina E Eu ainda estou Ajustando A agenda Que na verdade Mudou por completo Agora Gente Esses são os próximos Mas o pessoal Que tiver interesse Gente Deixa um recadinho Aí na página O inbox Mesmo Como vocês preferirem Que aos pouquinhos Eu vou responder Olha só Gente Só explicando O que eu fiz Aqui no girassol Primeiro Eu coloquei O alaranjado Nessa parte Aqui Dessa profundidade Vermelho De cádimo Alaranjado Agora É a misturinha Que eu usei Aqui pro fundo Só que eu uso Ela mais diluída Olha só Eu misturo Amarelo e diano O carlinho E o verde Vecinho Que é a base Que eu utilizo Em todos os meus florais Essa base Gente Eu utilizo ela Independente Da cor da flor Pode ser rosa Branca Amarela Vermelha Enfim Para as folhagens Também Passo no tamanho Do botão Do miolo Desculpa No miolo Do girassol E pago Um pouquinho Mais as pétalas Agora Retiro o excesso De tinta Aqui do pincel Olha só Gente Com o cantinho Do pincel Eu começo A traçar Já As pétalas As pétalas Lembrando que o girassol Tem que ficar com as pétalas Bastante Irregular É a câmera É a câmera do face Que está na horizontal A câmera do face A turista Que está na vertical A naida Elola Éba Estarei no olho Ele usa o pincel Número 22 Número 22 Da referência 456 Da contra Pessoal Pessoal Vai deixando A cidade De vocês Aí E quando Tiver O workshop Próximo Ou na cidade Mesmo A gente vai avisando Tá bom? Bom Essa é a base Do girassol Du Perguntaram Qual a tinta Que você está usando No centro do girassol Aqui eu utilizei Amarelo indiano Carmin E verde imbecil Agora olha só gente Com o alaranjado Eu sempre utilizo Um lado só do pincel Aí eu já começo A depositar mais tinta Mais uma carga maior Essas partes Que vão ficar mais escuras A luz ainda está por vir Quando vai ter mais Desses carvajos maravilhosos Que estão atrás? Então pessoal Eu estou aguardando Sugestão de vocês Vocês que vai dizendo Se quer Na verdade eu tenho aqui Um estilo mais impressionista Assim mais moderno Um misto Do Não tão impressionista Mais acadêmico Vocês quem escolhem Vou recebendo os pedidos E vou profeciando As videoaulas É ateliê Duartes Mano interior De Mato Grosso Ateliê Duartes? É Ateliê Duartes Nossa Que maravilha Olha aí Eu tinha o Duartes Ateliê Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Mostra as telas Do outro lado Mostra Aline Godoy Manda um abraço Para o povo De Campo Grande Mato Grosso do Sul Oi Aline Nossa que saudade Tem que aparecer Aqui em São Paulo Bom Se bem que eu viaje bastante No finalzinho do mês Estarei em Campo Grande No finalzinho Desculpa gente Me confundi aqui Com a minha agenda No início do próximo mês Estarei em Campo Grande Depois de Itapema Tem a Lúcia Duarte De Belo Horizonte Érica Freida Do Rio de Janeiro De todo lugar Oi gente Aqui Aos pouquinho Eu vou respondendo Os comentários de vocês A Janete de Assis A Ana do Paraná Que dia que você vai estar Em Itapema? Itapema Eu preciso dar uma confirmadinha Gente Serão quatro dias No finalzinho do mês Logo em seguida Eu vou postar No Deixa essa pergunta Lá no privado Que eu já posto Para vocês Vai ser É no finalzinho do mês Último final de semana Quinta, sexta Sábado e domingo E esse da boiada É maravilhoso Alessandra Pontes Mandou Que tá divino Como tudo que você faz Obrigado Pessoal O som tá bom Tá tudo certo Aí Vai dando retorno Tá bom? Tá bom Bom, olha só gente Ainda tem mais luz Em cima desse girassol É dia 29 30 de julho 1 e 2 de agosto O workshop em Itapema Perfeito Atelier Decorat Respondeu Obrigado Obrigado mesmo Bom, olha só gente Com a tinta Apenas de um lado Do pincel Vamos começar A iluminar O girassol O violinho Do girassol Elisa Sheppard O violinho Do certeiro Oi Elisa Que bem Elisa também é uma grande artista Tem que dar vários workshops também Na Argentina Por isso que eu não falei Eu já vi esse nome Sim Grande artista Foi a que praticamente abriu as portas Para os meus workshops na Argentina Sandra Rocha Tenta Eu não sei se vai funcionar Mas tenta Tirar do automático Para virar a tela Porque às vezes Tirando do automático Ele não vai virar sozinho Tá bom Aí fica melhor Para você ver A Eliana Mandou Muito obrigada Duartes Por compartilhar Esse conhecimento Saudades De seus workshops Abraço Eliana De Ibirama Oi Eliana Tudo bem É Ibir Por Andrei Duarte Elisa Precisa fazer umas lives também Não é Ela é uma grande artista Tá passada o Ricardo Precisa sim Concordo plenamente É um grande artista também Lá de Londres Um abraço Tudo de bom E vamos cobrar isso da Elisa Ela tem que divulgar Mais o trabalho dela Aqui pra gente Pra quem ainda não conhece Vale muito a pena Bom pessoal Aqui eu vou Colocando luz Aos poucos Coloco essa parte Aqui eu estou utilizando Um verniz É o verniz copal As vantagens dele É que ele seca rapidamente Isso permite Que eu consiga Colocar mais luz Uma vez que o amarelo É uma cor mais transparente Então Só pra informar Para o pessoal Que entrou agora Nesse preparado Aqui eu coloquei Verniz copal Um litro de verniz copal 100ml de óleo de linhaça E 50ml De secante de cobalto Agora vou colocar as luzes Branco E amarelo De cádmio claro Com os girassóis As luzes Tem que vir com bastante cautela Pra que ela não perca A intensidade do amarelo Vamos lá L equivalentcido A intensidade do amarelo Vamos lá Vamos lá E amarelo E amarelo E amarelo Alelu Calanche do velho E amarelo É E outra coisa também pessoal, nessa live de hoje nós faremos um sorteio da tela que foi feita na live anterior. E compartilhando esses aqui nós faremos um sorteio logo após, quando estiver pronto esse vídeo aula, nós faremos também o sorteio. Então vamos lá, vai ser, vou perguntar aqui para as meninas que me auxiliam, de uma videoaula, não, não, o sorteio da videoaula dessa tela. Aí vai fazer o sorteio onde? No Facebook ou no Instagram? Na próxima live, na outra, na live. Gente, na verdade, eu não sei se consigo para a próxima live, porque a videoaula tem um prazo pela plataforma da Hotmart, então eles têm um prazo para cadastrar. Ah, ô Du, a Elisa falou assim, live minha só se for um tema com minha cor preferida, vermelha, vou pensar com carinho. Oba, ó gente, quem pediu, já está pensando, então já é meio que a minha dada para ter melhor e na Elisa. Sim, vale a pena, gente, olha, é uma grande artista. Vale muito a pena mesmo, indico. Du, pediram para você falar um pouco mais de como funciona a videoaula. Gente, as videoaulas que eu tenho é um passo a passo da pintura. É para você iniciar e concluir a sua tela, tem todas as dicas de pinceladas, erros mais comuns, enfim, completam mesmo para você iniciar e concluir. As duas que já estão disponíveis são as de rosas vermelhas com margaridas e a rosa champanhe no vaso de metal. Essas aí já estão disponíveis na plataforma da Hotmart. No Instagram tem o endereço, eu vou colocar também no Facebook. É só ir mandando mensagem que a gente tiver interesse ou a gente vai disponibilizar aqui o site depois, tá bom? O quadro, um dos quadros, uma das telas que tem videoaula é essa daqui. Essa aí logo, logo estará disponível também. Essa aí vai ser a de número 3. Bom pessoal, deixa eu dar mais, colocar um pouquinho mais de luz, vou dar uns toques de espátula agora. Primeiro eu coloco a tinta no pincel e agora uns toquezinhos com a espátula. Qual o valor da tela pronta? Vai postar ela pronta? Ela vai sair em torno de 2 mil reais. Esse valor pode ser dividido em várias vezes. Vai ser nessa faixa de preço, ficar pronta até o final de semana. Você entra em contato em box que a gente manda a foto, ela pronta pra você. Du, a Luzia perguntou, Luzia Amaral perguntou, qual o valor dos vídeos-aulas? A que tem o volume número 1 é de rosa champanhe no vaso de metal. Essa aí, gente, como foi a número 1, ela ainda está no preço promocional de R$137,00. E temos também a de número 2, a de 157. A número 2 é o arranjo de rosa vermelha com margaridas. Lembrando que quem adquirir, manda uma mensagem, o número dele está na bio, ou manda uma mensagem aqui no Facebook mesmo, que criaremos um grupo, tá bom? Pra vocês tirarem as dúvidas e pra terem o contato direto com ele sobre a tela, tá bom? Aquele erro de Mila Araújo. O Urquimila, nossa, é uma grande artista também. Artista que, com certeza, é referência pra muitos outros. Jackson Viga falou que tu é muito rápido o que dá. A Marisa Silveira Malaquias mandou, como sempre, maravilhoso, Eduardes. Nossa, Marisa, o Lauro, gente, olha, são pessoas assim... O primeiro retrato que eu vi sendo feito ao vivo foi feito pelo Lauro, o Lauro Malaquias, um arquiteto assim que, olha, eu tenho profunda admiração, me ajudou muito nas dicas, conselhos, sempre me inspirei muito nele. Um abração, Marisa, um abração pro Lauro também. O primeiro leilão de arte que eu fui, foi promovido por ele, no escritório dele também, há muitos anos atrás. Évlio Jean Pontoar, que precioso. Graças, né, Lu, uma das organizadoras de workshop meu em... de Posadas, na Argentina. Bom, pessoal, as minhas pinturas, depois que eu concluo elas, aí eu venho realçando alguns toques, algumas luzes. Aqui dá pra você ter uma noção de como seria... de como vai acontecer aqui, ó, os girassóis. Terão uns bem mais sumindo aqui, com mais profundidade aqui. Enfim, esse campo de girassóis, eu vou concluir ele logo após a nossa live aqui. Vou colocar um pouco mais de luz aqui na espátula, pra dar um ar mais impressionista. E vamos agora ao sorteio, né, gente? O pessoal tá aguardando. Bom, lembrando que a tela vai ser concluída como videoaula, vai ser tudo isso aqui que vocês estão vendo, nos mínimos detalhes, tá? E assim que tiver disponível, a gente informa pra vocês no Instagram ou no Facebook, tá? Agora a gente vai fazer o sorteio da tela, que foi da live passada, tá? Nós procuramos uma forma de fazer o sorteio e de imediato a gente só encontrou uma. Anotar os nomes e fazer o sorteio pelo aplicativo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai funcionar. Oi, Érica. Depois você manda uma mensagem, pode mandar aqui na página mesmo que ele responde com mais calma, tá bom? Ó, segredo. Então, todo o pessoal que curtiu, que comentou na página do Facebook, lá na live passada, a gente vai estar, tá tudo aqui anotado. Vai ser feito o sorteio pelo aplicativo, o número que sair, a gente vê aqui. Lembrando que, se o sorteio sair pra alguém fora do Brasil, a gente tem que sortear novamente, porque não tem como andar. Mas o sorteio vai ser da videoaula. Não é da tela? Não é da tela? Ah, não. Desculpa, gente, desculpa. É o sorteio da tela passada. Dessa daqui da live de hoje, que nós vamos sortear da videoaula, tá? Então, vamos ao sorteio, gente. Presta atenção aí no... Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Você vê aí. Você é um artista aqui, entendeu aí, gente? Só... Cadê? Tem que filmar isso daqui também. Pronto, agora tá todo mundo vendo, né? Deixa eu colocar mais... O número sorteado foi o 70. O número sorteado foi o número 70. O número 70... Foi a Val Silva. Val Silva. Eu não sei quem é Val Silva, então entre em contato com a gente na página do Face ou no privado. Você foi a sorteada da tela da live passada. É Val Silva. Val Silva. Se você estiver aí assistindo, você deixa no privado que a sua tela é essa daqui. Tá? Entra em contato com a gente pra que seja enviada. Tá? Durante... Ainda essa semana, amanhã, né? Amanhã a gente já posta falando sobre como vai ser realizado o sorteio da videoaula, tá bom? As regras e tudo mais pra todo mundo participar. Não deixem de conferir a página, seguir aqui no Facebook, curtir também e seguir no Instagram. No Instagram é arroba do artesartista. E dentro em breve também, ficando pronta a videoaula, gente, o que você sugere, Ju, pra nós fazermos o sorteio da videoaula desses girassóis? Ou compartilhamento? Ou o que você sugere? Os compartilhamentos... Quem... Quem... Fala. Não, pode ser. Por compartilhamento... Por compartilhamento a gente tentou fazer, mas... Mas alguns perfis são privados e a gente não conseguiu verificar quem compartilhava, né? A gente teve esse problema na última. Então... Vocês comentem na página do Facebook, não é isso? É. Comentários e compartilhamento... É, gente, vamos seguir a mesma. Mas as curtidas aqui, curtam a live, curtam também no Instagram e quem curtir nos dois já vai estar participando. Mas é importante que vocês sigam nos dois, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui eu vou finalizar agora, aqui junto com o pessoal e apresentar um pouquinho aqui do meu ateliê pra quem ainda não conhece. Deixa eu tirar. Tá meio bagunçado aqui, como sempre, quem já conhece o ateliê, ele é complicado. Mas, enfim, um pouquinho aqui do meu trabalho. Espero que gostem e vamos nos preparando pra próxima videoaula. E vi o tema sugerido, o que vocês gostariam de ver, se é animais, paisagem, modernos, enfim. Não deixem de... Não deixem de sugestão, pessoal. Não deixem de interagir também lá no Instagram, tá bom? Essa semana a gente vai estar sempre colocando coisas novas pra vocês. Sigam o Duartes no Instagram e o Face e comentem que tema que vocês gostariam de ver ele demonstrando aqui pra vocês em live. A próxima live será? A próxima? Bom, eu vou ver certinho aqui com a Ju, mas acredito que na próxima... O que vocês acham, gente? Acho que é uma live por semana, uma live por semana? Eu acredito que sim. Terça-feira. Terça-feira tá bom pra vocês? Na próxima terça-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente com mais uma live. Comentem que tema que vocês gostariam de ver demonstrando aqui, tá? Só isso, Duarte? Bom, só isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Agora vou trabalhar em cima dessa live e deixar... Dessa tela, desculpa. Deixar de um jeito pra vocês e... Muito obrigada e até a próxima live.